O Rio dos Sinos ganhou um livro para mostrar toda a beleza de sua fauna e flora, chamado O Rio dos Sinos, o Sinuoso do Sul do Brasil. A obra é assinada por Martin Berend e Guto Mas. Com textos do jornalista Martin Berend e fotografias de Guto Mas, o livro Rio dos Sinos, o Sinuoso do Sul do Brasil, apresenta a beleza de um rio pouco conhecido pela população que vive em sua bacia hidrográfica. O livro se propõe a mostrar o rio de uma forma que poucas pessoas conhecem. O nosso intuito não foi enfocar a poluição, a questão do assoreamento do rio, mortandade. Muito pelo contrário, nós pegamos os pontos positivos que o rio hoje tem, que é a questão de uma fauna riquíssima, de uma flora riquíssima, que é a questão do entorno do rio hoje, a composição do rio com pontes, com prainhas. Os dois autores da obra realizaram, durante o ano de 2009, diversas incursões ao longo do rio. Eu me organizava de acordo com a previsão do tempo e fazia pequenas excursões em direção à nascente do rio, ou à foz do rio, para tentar encontrar lugares que não são comumente vistos por nós, que moramos aqui na bacia do Rio dos Sinos. A gente quer levar as pessoas a uma nova forma de enxergar o rio, que eu particularmente conheci há muito pouco, e tive a oportunidade de me aprofundar e ver que o rio tem, principalmente no primeiro trecho, é um rio intocado, é um rio puro, é um rio cristalino, e isso está retratado. O trabalho de pesquisa para a concepção do livro contou com a maior participação do CPP, o Centro de Planejamento da FEVALI. Eles queriam uma pesquisa sobre o rio dos Sinos, tanto a questão histórica, a questão geográfica, as próprias questões de cultura, de lendas, de cada local por onde o rio passa. Então o CPP fez todo um levantamento, uma pesquisa de dados secundários, onde a gente buscou toda essa parte de dados mesmo. Foi através dessa pesquisa que o livro nasceu. O livro nasce também com o propósito educacional. Tanto os autores como os ambientalistas acreditam que essa é uma forma de conscientizar a população do vale. Eu espero que o livro sirva como uma ferramenta de conscientização para que as pessoas, não só que moram na bacia do rio dos Sinos, mas que toda a população do Rio Grande do Sul se perceba como parte integrante de um rio. O rio somos nós também. E a ideia que a gente tem não é ficar apontando os erros e os problemas que tem no rio dos Sinos. O importante é a gente se conscientizar que ele é nós e nós somos ele. Só o manusear o livro já diz que alguma coisa não está certa e que nós temos que nos conscientizar que alguma coisa tem que ser feita. É uma bela contribuição para a causa ecológica do vale dos Sinos. É uma bela contribuição para a causa ecológica do vale dos Sinos. É uma bela contribuição para a causa ecológica do vale dos Sinos. E o Ateliê da Cultura termina aqui. Participe e mande suas sugestões. Entre em contato pelo telefone 3586-8837 ou pelo e-mail tvfevale.br. Até o nosso próximo encontro com mais novidades culturais da região. Tchau! 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 Tchau!